Faz tempo eu vi uma história que eu acho que tem tudo a ver com educação. Imagina uma sala, a gente tem muitas pessoas dentro e que essas pessoas ficam respirando por meio de um ar que vem por um caninho e o ar só pode entrar por esse caninho. E aí as pessoas ficam lá se matando para conseguir respirar o ar que vem por esse caninho porque é só assim que elas vão conseguir sobreviver. E passam anos e anos assim, até que um dia uma pessoa chega lá e fala gente, o que vocês estão fazendo? Chega e abre a janela daquele quarto, onde entra a luz, onde entra ar e aí a pessoa fica toda ofuscada assim, fala meu Deus, quanto ar, quanta luz, eu estou aqui perdido. Eu pensava que o ar só podia vir por aquele caninho e agora eu descubro que o ar está em toda parte. Eu acho que é isso que está acontecendo com a educação, a grande revolução da educação. Quando a gente tem a internet, uma das grandes coisas que vem é a revolução, a horizontalização da educação. A educação já não está mais restrita aos bancos escolares. Ela agora está em todos os lugares. E é possível as pessoas terem acesso a informações através de um clique, do smartphone, do computador, de onde elas estiverem. Todos os lugares têm conhecimento e todas as pessoas têm coisas para ensinar e coisas para compartilhar. A internet está permitindo isso e eu acho que a grande revolução e a grande mudança vem a partir desse novo escopo. E as pessoas estão perdidas agora. Nessa fase eu olhando e falo assim, nossa, quanta coisa, quanta informação, por onde eu vou, por onde eu começo. Então é importante saber primeiro o que você quer e segundo o que você já tem, terceiro o que você precisa. Para daí começar a encontrar as coisas no meio desse universo enorme que se expande a partir de um conhecimento disponibilizado pelas ondas, pela internet.